A cidade da região metropolitana da capital estreante entre aquelas com possíveis segundos turnos em Minas tem nove postulantes ao cargo de prefeito, número recorde em sua história. De 2016 para cá, o município ganhou 18.712 eleitores e superou a marca dos 200 mil, que estabelece a disputa em dois turnos, se juntando a outras oito cidades do estado nessa condição. O atual chefe do Executivo Municipal, Juninho Martins, do DEM, é um dos principais nomes na corrida eleitoral e enfrentou denúncias de improbidade administrativa. Eleito pelo PSC, vai disputar a reeleição repetindo a dobradinha de 2016 com Vitório Júnior do PSD e a maior coligação registrada de oito partidos. Aposta especialmente nos resultados de um programa de asfaltamento, em entregas de reta final de mandato e na fragmentação da oposição para ser reconduzido ao cargo. Ele aparece na liderança em pesquisa divulgada ainda na pré-campanha, em agosto, na qual o dado mais chamativo era o de 59% de eleitores indecisos. Um ponto em comum entre os candidatos de oposição ao atual prefeito são as críticas à gestão em relação à saúde, transporte e emprego. Vanderlei Delei, do Republicanos, vereadora a três mandatos, terá apoio de mais quatro legendas e de lideranças evangélicas da cidade. Além dele, três candidaturas de militares chamam a atenção. Uma delas é a de Washington Modesto Filho, herdeiro político do ex-prefeito Washington Modesto pelo PTB. O ex-comandante-geral da PM mineira, Coronel Bianchini, é a aposta do Avante em coligação com o PRTB. Foi candidato a deputado federal em 2018 e estreia na disputa municipal. O cabo Robinho de Neves, do PSL, lidera a coligação com o PMN e PTC. E aposta na reprodução, em nível local, da retórica do presidente Jair Bolsonaro, alicerçada em valores como Deus, pátria e família. Já o Solidariedade lançou Débora Rubiana, jovem assessora do deputado estadual professor Wendel Mesquita e a única mulher na disputa pela Prefeitura de Neves. Partidos de esquerda se reuniram na chapa encabeçada pelo médico doutor Getúlio, do PCdoB. Com apoios de PT e PSOL, ele disputará pela quarta vez o cargo. Em voo solo, completam a lista de candidatos a prefeito de Neves, Joel Lucas, do PSDB, assessor do deputado federal Aécio Neves, e o professor e pedagogo Carlos Eugênio Demetrio, do PSB. Historicamente, Ribeirão das Neves é marcada por forte desigualdade social, com um dos piores índices de desenvolvimento humano da região metropolitana de BH. Outros problemas recorrentes são a expansão urbana irregular, com a degradação do meio ambiente local e dificuldades no tratamento de esgoto, com rede presente em apenas 24% das ruas. Desafios que o próximo prefeito terá de enfrentar. Na TV Assembleia e em nossas redes sociais, você confere um raio-x das disputas políticas nas maiores cidades mineiras e outros conteúdos especiais sobre as eleições municipais de 2020. Fique ligado!